Música Oh meu pai querido É uma honra estar aqui e servi-lo O Senhor é tão bom Todas as coisas maravilhosas que tem feito E tem nos ajudado Tem nos colocado na direção certa Nos dirigido É tão bom saber que tem o Senhor conduzindo a nossa vida Aconteça o que for O Senhor está sempre conduzindo a nossa vida Quando nós deixamos E nos conduzindo Para um lugar seguro Muito obrigada pela vida Pela salvação Pelo nosso nome escrito no livro da vida Por todas as coisas maravilhosas Que o Senhor tem feito Por essa oportunidade Por essa quarta Fria Mas tão agradável Porque Nós temos o Senhor Nós temos vida Nós temos esperança Nós temos a oportunidade de estar aqui Eu tenho a gratidão De te conhecer De poder usar a minha vida Para te glorificar Eu tenho a alegria De te servir A oportunidade De poder estar aqui E gastar Desgastar Dedicar a minha vida ao Senhor Junto com teu povo Isso é um privilégio Logo estaremos na glória E vamos viver eternamente com o Senhor Sem choro O fim de todas essas aflições Nós vamos viver para sempre Em segurança Mas enquanto Tu estamos aqui Nós temos a segurança De que o Senhor Nos guarda Nos livra Nos protege Nos guia Que o Senhor Nos trata como a menina Dos seus olhos E que Por mais difícil Que muita coisa Possa estar O Senhor O Senhor Nunca perde o controle E promete Cuidar dos seus Muito obrigada Por tudo Quero pedir Que venha o nosso encontro Que se manifeste aqui Que assuma o controle Da reunião Que fale aos nossos corações Nós queremos ouvir A sua voz Afinal Nós queremos Precisamos Necessitamos Dependemos De todas as direções Que o Senhor dá Nós precisamos Do Senhor Para viver Para caminhar Para fazer boas escolhas Nos perdoa O que falamos O que falamos Pensamos Fizemos Que tenha te entristecido Nos perdoa Passa do teu sangue Sobre nós Mentes Olhos Ouvidos Boca Coração Corpo O alma O alma Espírito Passa do teu sangue Sobre os nossos pensamentos E sentimentos Passa do teu sangue Sobre essa reunião Passa do teu sangue Sobre cada templo Cada líder Sobre o nosso povo Em todo lugar Eu repreendo Eu repreendo Setas demoníacas Contra nós Todo laço Toda armadilha Toda obra do inferno Todas as potestades Todas as forças do mal Que se levantam Para roubar Para matar Para destruir Nós repreendemos Em nome de Jesus Se o inimigo Se levanta E vem Como uma inundação Na vida da gente O teu espírito Se levantará E arvorará Sua bandeira As portas do inferno Não prevalecerão Contra a tua igreja A tua palavra Nos garante Que o Senhor Colocou Satanás Como estrada Os nossos pés E que o inimigo Jamais vai prevalecer Nenhuma ferramenta Preparada Contra nós Prosperará E toda língua Que se levantar Em juízo Tua Condenarás Eu creio Eu creio Que muitas coisas Podem se levantar Mas sempre O Senhor Estará lá Para nos guardar E nos livrar De todo o mal Nos perdoa Nos cubra Com teu sangue Coloca anjos Poderosos Ao nosso redor Eu quebro Todas as forças Do mal Contra nós Laços E armadilhas Obras Demoníacas Contra nós Eu destruo Em nome de Jesus Eu quebro Laços Armadilhas Todas as setas Demoníacas Eu repreendo Em nome de Jesus Laços Contra nós Contra a igreja Contra o teu povo Contra a nossa vida E família Nós quebramos Em nome de Jesus Todas as forças Do mal Nós amarramos E lançamos No abismo Em nome de Jesus E pedimos Que o Senhor Venha Ao nosso encontro Assuma o controle Desse trabalho E se manifesta aqui Eu preciso do Senhor Aqui De graça De unção De poder Eu preciso Da sua presença Cuidando de nós Cuidando da igreja A cobertura Do teu sangue Anjos poderosos Aqui Que o Senhor Abençoe a nossa vida Nossos lares Famílias Nosso povo Nossas igrejas Que o Senhor Seja conosco Muito obrigada Assuma o controle Dessa reunião Eu te amo Obrigada Amém 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 Em Deus Faremos proezas E ele pisará Os nossos inimigos Diga Eu creio nisso Amém Sentem-se Por gentileza Nós seremos Conhecidos Pelo O inimigo Que nós Vencemos Todos nós Você vai ser Conhecido Pelo inimigo Que você vencer Ou Que vencer Você Se nós falamos De Davi Você lembra De Golias Se eu falo De Sansão Você lembra De Dalila A Bíblia diz Que nós somos Servos De quem Nós Obedecemos E aí A gente Precisa Então Parar E responder A quem Temos servido Quem Nós temos Colocado De verdade No trono A gente Sabe Que fé É o que A gente Faz E que Aquilo Que nós Damos Prioridade É O nosso Deus A nossa Prioridade O que Nós Damos Prioridade É o Deus que Nós Colocamos No trono Isso é Bíblico Tanto Que nós Vamos ver No Velho No Novo Testamento A mesma Direção Para nós Amarmos A Deus Acima De todas As coisas E Recentemente Eu preguei Que todos Os pecados Provém São Resultados Desse Resultado Desse Pecado O pecado De não Manter Deus Em primeiro Lugar De não Amar A Deus Acima De todas As coisas Jesus Disse Busque A Deus Em primeiro Lugar E todas As coisas Serão Acrescentadas Quando Eu encontro Uma pessoa Fraca Reclamando Que as coisas Não estão Caminhando Logo Ou eu Pergunto Ou eu mando Perguntar Quais os votos Que você está Quebrando Quais os Princípios Que você Está Quebrando Porque quando Você Está Mantendo Quando você Mantém Deus No lugar Que é dele E você Se recusa Se comprometer Com alguma Coisa Que possa Ferir a sua Fé Comprometer O seu relacionamento Com Deus Se você Se você Que é Um relacionamento Se você Ama Deus Se você Busca Uma Vida Que Realmente Vale a pena Ser vivida Você Não vai Você se Recusa A Se comprometer Com alguma Coisa Que tem o poder De te afastar De Deus Você Não vai Fazer Você Chega Perto De uma Pessoa Dá Para Saber Quem É Nazireu Quem Não Vai Aceitar Avançar Um Pouco Por Alguma Coisa Não 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 Nada Tem Todo Esse Peso Porque Deus Já tem Todo Peso Toda Importância Se Deus Tem Peso Se Deus Tem Importância Eu Não vou Me comprometer Eu não Vou avançar Daquilo Que eu Sei Que É a Vontade Dele Não Eu não Vou Fazer Quando Quando nós Lembramos De sanção Nós Vamos Nos Lembrar Que Israel Estava Já Debaixo Do Jugo Dos Filisteus Há 40 Anos E E os Filisteus Eram Inimigos Muito Muito Fortes Tanto Que Quando Israel Saiu Do Egito Tinha uma Rota Mais Curta E Deus Escolheu A mais Longa Porque A curta Eles Iam Se deparar Com Esse Inimigo Que era Violento Implacável Temível Israel Não estava Pronto A Bíblia Diz Para a Guerra E Significa Que Quando Uma Situação Chega Na Nossa Vida Ela Se Uma Guerra Chega É Porque Nós Temos Condições De Enfrentá-la Ali Tinha Um Caminho Mais Couto Mas Era Essa Essa Esse caminho Mágico Levava Até Os Felisteus E O senhor Ouviu que Jair Não estava Pronto Para aquela Guerra E Esse Inimigo Sempre Foi um Problema É Chamado Inimigo Da Era Do Ferro Era Tinha Uma Tecnologia Mais Avançada Que Israel Tanto Que Nós Vamos Ver Nos Dias De Saúl Só Tinha Ferreiro Lá Nos Felisteus Israel Tinha Que Ir Lá Não Tinha Uma Nenhum Soldado Tinha Espada Não Tinha Arma Porque De Alguma Forma O inimigo Tinha Muito Mais Força Porque De todas as maneiras Tinha mais tecnologia Tinha mais poder Nos dias de Davi Davi mudou isso E nós vamos ver aqui no final Davi quando fala no Salmo 124 Dessa vitória sobre os filisteus Ele fala que Só foi possível vencer aquele inimigo porque Deus estava do lado Não Não tinha outra forma de vencer Então Israel estava debaixo daquele julgo Agora por que que Israel estava debaixo daquele julgo? Por que que Israel estava perdendo Estava sendo Dominado Subjugado Pelos filisteus Porque Israel botou Outro Deus No centro da vida Se comprometeu Avançou o sinal Foi além Tirou Deus Do seu lugar Deus deixou de ocupar o primeiro lugar A gente vai ver sempre isso acontecer Todas as vezes Que você Começar A se comprometer Tirar Deus Do seu lugar Deus não for a prioridade Na sua vida Você vai ser entregue Nas mãos dos inimigos Você vê isso Em toda a Bíblia Isso ficou claro E como disse Paulo Que tudo que foi escrito Foi escrito Para nos ensinar São exemplos Para nos Nortear Clarear O nosso entendimento Nos dar Entendimento Visão Se você Se comprometer Se você Avançar Se você Tirar Deus Do seu lugar Você vai Acabar Caindo Nas mãos Dos inimigos Os inimigos Vão começar A ter força Sobre você E aí Deus Como sempre Surpreende a gente Ele vai lá E pega um casal Fala com a mulher Estéreo E O senhor Fala Que ela ia Gerar Aquele Que viria Como um libertador Ia começar Todo o processo De libertação De Israel E vem Esse Nasce Esse homem Com uma força Descomunal E fazia Coisas Fora do comum O espírito De Deus Está na vida Dele Mas você Vai ver Que Ele foi Gerado Já desde O anjo Já falou Antes mesmo De ele Ser gerado Que ele seria Nazareu Um separado E o que nós Vamos ver É um homem Que começou A se comprometer Quebrar seus votos Quebrar princípios Se meter Onde ele não Devia Um grande Líder Ele foi Criado Ele foi Gerado Para ser É Um Libertador Um grande Líder Então Imagina Um homem É Muito Forte Muitos Músculos Provavelmente Por conta Da Força Que ele Usava O espírito De Deus Se apossava Dele E ele fazia Coisas Fora do comum Mas fraco Emocionalmente Muito fraco Emocionalmente Alguém que tem Vamos imaginar Alguém que tem Um potencial Fora do comum Mas Ao mesmo tempo Uma fraqueza Uma insegurança E que se compromete Facilmente Avança Para lugares que Vão manchar A sua vida Sanção Quis uma mulher Filisteia Seus pais Disseram Tem mulher aqui Por que você vai Pegar lá Ela Ele disse É dessa Que eu me Agrado É interessante Que ele Decidia as Coisas Com base Na emoção Nos olhos O justo Viverá da fé Não é por vista Não é por emoção E como é que ele terminou? Sem os olhos Para quem Olhava E se agradava Olhava Eu olhei Eu quero isso Eu olho É isso que eu quero Tudo que eu vejo Então eu quero Se você decide A sua vida Por vista E com base No que você Está sentindo Passando por cima Do que você Sabe que é certo Você está Se comprometendo Você está Avançando Para lugares Que vão te Prejudicar Vão Ser um grande Prejuízo Para a sua vida Você não percebe Às vezes Você vai ganhando Segurança Foi o que aconteceu Com ele Tudo que ele não podia Fazer como Nazireu Ele não podia beber Ele bebeu Ele não podia se aproximar De um cadáver Ele aproximou Do leão Que ele matou Que fez a colmeia Que ele comeu do mel Levou para os pais Desobedeceu aos pais Casou com uma mulher Estrangeira Ele foi enganado Por essa mulher Ele então Como que ele resolvia As coisas Quando ele estava Ele estava Desgostoso Chateado Você vai ver Violência Você vai ver Sansão Cedendo Para a sua fraqueza Uma fraqueza Emocional Absurda Cada um tem a sua Ele era um cara Carente Muito fraco Emocionalmente Extremamente fraco Por conta da carência Dele Ele Se deixava levar Então ele foi Enganado Já traído Pela sua Esposa Que depois Foi morta Ele Como eu estou mostrando Foi quebrando O princípio Os seus votos Ele Você vai ver Depois de uma guerra Ele foi Se consolar Com uma prostuta Se exibe Arranca a porta Da cidade Anda Uns 65 quilômetros Carregando aquilo Agora Carregar A porta Da cidade Que era A segurança Da cidade Então Ou seja Ele usava O que ele tinha Desnecessariamente Sabe quando você tem Algo Que é para você usar Com propósito E você usa De forma Desnecessária Sansão Sabe quando você vai Se consolar Naquilo que é a sua fraqueza A imoralidade Cada um tem a sua fraqueza Mas alguns Tentam resolver As suas carências Dessa maneira Na pornografia Na imoralidade Em coisas Que vão Levar a pessoa Para um Buraco Sem fim Até que ele Encontra Agora Dalila A Bíblia Deixa bem Claro A insistência Daquela mulher Enganando ele Ele vendo O engano Porque tem gente Que está vendo O engano Está vendo O perigo Está vendo Está na cara Que está sendo Manipulado Está sendo Enganado Mas vai A Bíblia diz Que ele estava Em tempo Já a ponto De morrer Com aquela situação Ele podia Se livrar Daquilo Mas ele Continua Com aquilo Tem gente Que Está assim Estressado Já está No limite Com uma situação E ele continua Tolerando aquilo Sendo que ele não Precisa tolerar Até que ela Foi Foi E ele contou Para ela O segredo E eu sempre Lembro Uma coisa Que para mim Me chama atenção Foi A forma Como Ela o fez Dormir No colo Dele Ele dormiu No colo Do inimigo Passivamente A gente vai ver Paulo falando Desperta Tu que dormes Levanta dentro Os mortos Porque as vezes A pessoa Ela está dormindo É uma negligência Ela está Paralisada Travada O diabo Está tendo Um poder Sobre ela Que sono É esse Que ela cortou As tranças E ele nem Se deu conta Aí ela Mais uma vez Diz Sansão Os filisteus Estão Estão vindo Para te prender Ele se levantou Naquela certeza Que seria Como de Todas as outras Vezes E E a bíblia Diz Aquilo que eu Sempre falo Aqui Ele disse Dentro dele Eu vou me levantar E vou Me livrar Como Sam E a bíblia Fala Mas não sabia Que o senhor O tinha deixado Eu sempre falo Isso aqui Então Ela chamou São são os filisteus Estão atacando Ele acordou Do sono E pensou Sairei Como antes Quer dizer Eu vou Me livrar Como antes Vai terminar Tudo bem Porque você vai Brincando com o pecado Flertando com o pecado Vai, vai E você Vai ganhando Confiança E você Acha Não Eu vou me livrar Mais uma vez Eu vou sair Então semente Você desvia Uma coisa aqui Você faz aqui Você Ah, parece que não está acontecendo Nada E você está indo E ele disse Vou sair Como antes E vou me livrar Mas não sabia Que o senhor O havia deixado Então Essa é uma frase Que você sempre Vai me ouvir Falar Porque Como assim Não sabia Que o senhor O havia deixado Porque não tinha Mais comunhão Com Deus Você não vê Você vai ver Sansão orando Ali Nessa passagem Nessa curta História dele Duas vezes Em Leí Quando ele foi Lutar Contra os filisteus E Quando ele achou ali Que ia morrer De sede Agora E quando Ele estava No templo Dos filisteus Que ele pediu Para colocar Entre as duas colunas Então você vê Que ele conhecia Aquele lugar Como que ele conhecia Provavelmente Ele já tinha Estado lá Ele sabia Que aquelas duas colunas Sustentavam O templo Mas ele estava No templo Do Deus Dos filisteus Mas ele sabia E você vai falar assim Ah ele viu Como Quando ele foi levado Para lá Ele já era céu Eu já tinha arrancado Os olhos dele E o rapaz Que levou ele Ele falou Me coloque Entre as duas colunas E foi ali Que ele orou O senhor E é tão triste Porque a Bíblia diz Que na sua morte Ele matou mais Filisteu Que em vida Olha que coisa Mais triste Na morte Ele fez mais Do que em vida Na morte dele Ele fez mais Do que em vida Isso pra mim É uma coisa Assim Oh meu Deus Um homem Que foi gerado Para ser o libertador De uma nação Resolvia tudo Com base Na vista E nas emoções Foi levado Para girar um moinho Isso era trabalho De animal Mas ele já vivia Como irracional Arrancaram os olhos dele E esse foi um problema Na vida dele Ele viu a filisteia É dela que eu gosto Ele resolvia as coisas No olho Ele vivia com base No que ele estava vendo No que ele estava sentindo Mas é intrigante Para mim Porque O que ele foi fazer Naquele templo Em que momento Da vida dele Ele foi lá Que ele sabia Que tinha aquelas duas colunas Que sustentavam Mesmo depois Estando cego Sem os dois olhos Ele tinha memória De que aquelas duas colunas Sustentavam O templo O templo de Dacom Algumas pessoas Elas sabem Porque elas já estiveram lá Ele sabia Porque provavelmente Já tinha estado lá Quantas pessoas Que já foram Já se sentaram Já se sentaram Você vai ver Ele entre os filisteus Na festa de casamento Sentada a roda dos escarnecedores O Salmo 1 fala Para nós não nos assentarmos A roda dos escarnecedores Pessoas que vão Para lugares Que Não são Para elas Que se envolvem Com coisas Que Não são Para elas Ele sabia Daquelas duas colunas Ele tinha conhecimento De como era aquele lugar Que as duas colunas Sustentavam o templo Porque ele já Provavelmente Tinha estado lá E o que ele foi fazer lá No templo de Dagon Dos filisteus Do inimigo Foi bem específico O que ele pediu Para o rapaz E o libertador O sujeito Que foi gerado De forma Ímpar Veio ao mundo Com um propósito Especial Foi vencido Pela sua fraqueza Foi vencido Pelas suas emoções Pela sua carência Nós vemos um menino Imaturo Com potencial Enorme Mas um menino Imaturo Veio para ser Sabe uma promessa? O libertador O cara que vai fazer Assim um estrondo Fraco Quantas vezes Eu vejo pessoas Com potencial Fenomenal Um potencial Mas Por conta Da fraqueza Emocional Porque são Meninos Espiritualmente São vencidos Por suas fraquezas E você vai ser conhecido Pelo inimigo Que te venceu Ou que você venceu O que tem Nos vencido O que tem Tido poder Sobre a nossa vida Controlada A nossa vida Nós precisamos Dar essas respostas Porque Nós vivemos A última hora Jesus está voltando Como é que nós estamos Vivendo a nossa vida A quem temos servido Qual o nosso Deus de verdade Quem ocupa O primeiro lugar Na nossa vida Quais são As nossas Prioridades Como nós Nos comportamos No dia a dia E principalmente No dia mal Diante das crises Dos problemas Nós Nos submetemos Inteiramente A fé A vontade De Deus Para a nossa vida Ou as nossas Vontades A nossa Incredulidade Como? Dessa crise Essa crise Como você Avalia O seu comportamento De fé Será que eu vejo Algumas pessoas Elas Nesta crise Algumas Até Quando a crise Chegou Parecia que elas Estavam muito bem Em Deus Quando elas Entraram Na crise Realmente Saiu A verdadeira fé Foi só o medo Alguns Temeram Mas outros Encontraram Nela Talvez Aquilo que antes Não tinham Coragem Agora o apoio Para não Se dedicarem Mais É tão Claro Isso Que É como Uma desculpa Mas é Uma desculpa Mesmo É a historinha Que as pessoas Contam Para elas Na verdade Elas Gostaram Da ideia De Não irem Além Eu fico em casa Eu assisto Aqui mesmo Eu Estou aqui Eu faço Assim Você vê Que mesmo Depois Que houve Uma permissão Você vê Que aquilo Estava Muito Vivo Já em alguns Não havia Não havia Se antes Havia Uma responsabilidade Não sei qual Era o motivo Aí Eu agora Me dou o direito De fazer as coisas Mais do meu jeito Não é preciso Tanto Mas não é isso Que eu encontro Na palavra Não é necessário Tanto Queridos O Estado O governo Ele não tem que dizer O que eu tenho que fazer Eu leio a minha Bíblia Eu sei o que eu tenho que fazer Eu leio a minha Bíblia E eu sei exatamente Como eu devo conduzir A minha vida A minha submissão Ela Ela tem Limite Quando afeta A minha fé O mundo Trabalha Para acabar Com a igreja Para apagar A fé Assim Fazer desaparecer Especialmente O cristianismo O mundo trabalha Você vê Todos os dias Essa força demoníaca Forçando Vindo com Um poder Para poder Destruir Tudo Que a palavra de Deus Defende Família Primeiro Deus Vamos fazer isso Virar uma bobagem Nós vimos Nesse período A colocação De que A igreja Não era Algo essencial E a Bíblia diz Que a igreja É essencial Você vê Você viu A hipocrisia Você vê O tempo todo As pessoas Que defenderam A vida Na sua hipocrisia Na sua Muitas dessas São as mesmas Que tem uma agenda Voltada para aborto Então assim Contra a família Você vai ver As coisas Mais bizarras Acontecendo No mundo As coisas Mais absurdas E as coisas Vão acontecendo E os crentes Anestesiados Não se portando Como autoridades Olhando apenas Para o seu umbiguinho Não percebem E vão sendo Manipulados Vão sendo Levados Tem um potencial Incrível Tem o poder De Deus Foram feitas Autoridades Mas não atuam São vencidos Pelo que estão Vendo Pelo que estão Ouvindo Pelo que estão Sentindo Se entregam A preguiça A inércia São paralisados Acomodados Pegam um pretexto Para sustentar Algo que já está Lá dentro E de repente Deus Já foi deixado Há muito tempo Já não é mais Se foi um dia A prioridade Da vida da pessoa Já não é mais Porque agora Eu Me agarro A algo Para eu não me sentir Tão culpada E eu Me acostumo Eu vou me acostumando Muito rápido A dar A minha carne E a minha carne Que é insaciável Ela quer um lugar Confortável Ela não quer Nenhuma situação Desconfortável E quanto mais Confortável A minha carne Vai querer Permanecer No lugar Confortável E eu vou Me acostumando Com o lugar Confortável E eu não quero Desconforto Eu não quero mais Nem brigar com o diabo Mexer com nada Mas desde quando Que a igreja Está aqui Para ser neutra Um crente Ser neutro Ter um potencial Incrível Como sanção E sentar A roda dos escarnecedores Beber com eles Casar com a mulher Estranha Frequentar Os mesmos lugares Que os filisteus Provavelmente Frequentavam Não tem diferença Eu começo A ficar igual A todo mundo A cumprir Apenas Com alguns protocolos Alguns rituais E não há mais vida Em mim Não há comunhão E as coisas Estão acontecendo E o diabo Não para E seus instrumentos São aguerridos Estão pressionando E estão tomando Cada vez mais força E os crentes lá Não quero problema Não quero dor de cabeça Não quero mexer com isso Está bom em casa Está bom assim Você quer fazer Faz o que você quiser Viva como você quiser E vai E tudo bem Eu não tenho nada a ver com isso E o diabo ganhando espaço E os crentes lá Comodados Tranquilinhos Mas Se o diabo não está Mexendo com você Tem alguma coisa muito errada Você não está incomodando ele em nada Você não está incomodando ele Porque agora você já sentou Na sua poltrona Confortável E não é nenhum perigo Para ele Não incomoda em nada Mas a igreja Ela incomoda Um crente de verdade Ele incomoda Porque ele é diferente A linguagem dele é diferente O comportamento dele é diferente O que ele acredita é diferente O que ele defende A sua agenda é diferente As suas pautas são diferentes A sua visão de vida é diferente A maneira como ele se levanta E ele se porta É diferente Se o mundo está indo Numa direção Ele está indo em outra Completamente diferente Ele vai incomodar Porque ele defende Os interesses de Deus Os interesses de Deus Independente do que acham Do que pensam Ele sabe muito bem Onde ele deve estar Ele não se compromete Ele não avança Daquilo que ele sabe Que Aquilo não é Não é pra ele Não é lugar pra ele Então Como eu vou sair Dessa crise Sim Morto Mais vivo Do que nunca Mais morno Do que nunca Mais acomodado Do que nunca Mais neutro Do que nunca Mais inútil Para o reino Do céu Para a obra De Deus Do que nunca Como é que eu vou sair Como eu me comportei Como eu tenho me comportado Lá no fundo Eu amo mais a Deus Hoje E brigo Para estar com ele Eu sou uma pessoa Um crente Uma crente Mais aguerrido Aguerrida Do que nunca Ou Meu discurso É apenas Uma colinha Dos mundanos Porque a língua Do crente Não pode ser a mesma De todo mundo Nós não falamos A mesma língua Nós não acreditamos Nas mesmas coisas Nós não Frequentamos Os mesmos lugares Nós não Nos assentamos A roda Dos escarnecedores Nós não Vemos a vida O mundo Como todo mundo Vê Nosso olhar É com base Nas escrituras E se o Estado Defende algo Que a palavra Diz Não Eu continuo Com a palavra E continuo Resistindo Ainda que isso Represente Perdas E até Opressão Como no Na igreja primitiva Mortes Assassinados Mas eu não Abro mão Eu vou Resistir Até o fim Eu vou Até o fim Então nós Precisamos Ter respostas O que A questão É Peraí Se Deus trabalha De forma individual Como eu tenho Me portado O que Deus está vendo O que Ele tem encontrado Em mim Como eu Me levantei Eu Sou uma pessoa Mais convicta E tenho deixado Isso muito Claro Está claro No que Eu acredito Acredito Nisso É isso que Eu defendo E isso Não vai mudar Ou Eu já Faço Concessões Já Para mim Já não É bem Assim Não Você sabe Que ainda Martela Na minha Cabeça As lideranças Que Votaram Contra A abertura Das igrejas Aí Eu vou Para a Bíblia E Jesus Falou Paulo Falou Pedro Falou Que No final Dos tempos Nós Teríamos Esse tipo De gente Tem Crescido O número De Abusos Em Igrejas Autoridades Lideranças Pastores Abusando Da sua Posição De Várias Formas E a Bíblia Fala Disso Pessoas Que apacentariam Para si Mesmos Com Interesses Completamente Diferentes Dos de Cristo Então Vem cá Nós Estamos Aqui Para ser Essa Estrutura E E quando E eu Tenho Falado Sobre Isso Quando Jesus Entrou A primeira Coisa Em Jerusalém A primeira Coisa Que ele Foi Limpar O Templo A Bíblia Se é Assim Então As coisas Que estão Acontecendo É para Mexer Primeiro Com quem Com a Igreja É para Despertar Quem A Igreja Tem que Mexer Primeiro Com quem Com a Igreja Ou eu Estou Achando Que tudo Está Acontecendo Para Mexer Lá Fora Eu Estou Vendo Pior Lá Fora Mas E Aqui Está Melhorando Alguma Coisa Nós Estamos Crescendo Nós Estamos Mais Próximos De Deus Agora Do Que Nunca Ou Nós Já Temos As Nossas Historinhas Prontas Para Justificar A Nossa Negligência Essas Situações Têm Nos Aproximado De Deus Abacuque Eu falei Esses Dias Vou Voltar Abacuque 1 Aquátis E O Problema Vou Ler Só Alguns O Problema Conforme Deus O Revelou Abacuque Ó Eterno Há quanto Tempo Estou Clamando Por Ajuda E não Me Ouves Quantas Vezes Voltei a Gritar Socorro Assassinato Polícia Até que Venhas Um Socorrer Por 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 Forças A Olhar Para O Mal E Encarar Os Problemas Todos Os Dias Anarquias A Violência Correm Soltas Há Discussões E Brigas Por Todo Lugar A Lei E A Ordem Viraram Pó A Justiça Virou Piada Os Maus Paralisam Os Que Levam Uma Vida Correta E Viraram A Justiça De Ponta Cabeça Gente É Tão Atual É O Que Nós Vivemos E Aquele Homem Estava Incomodado Em Olhar Para Tudo Aqui Ele Diz Até Quando Eu Vou Ter Olhando Para Tudo Isso Aí Injustiça De Todo Tamanho Maldade A Justiça Virou Piada A Lei E A Ordem Viraram Pó E Os Maus Paralisam Os Que Levam Uma Vida Correta E Viraram A Justiça De Boa Cabeça Quer dizer Os Maus Que Tem Força Quer Subjugar Quer Paralisar Os Que Vivem Uma Vida Correta E Ele Foi Falar Com Deus E Se Você Lê Ele Vai Dando Detalhes E Detalhes De Tanta Injustiça Tanta Corrupção Tanta Maldade Aquela Sociedade Estava Tão Perdida O povo Tão Longe De Deus O que Deus Vai Me Responder Estou Preparado Para O Pior Olha como Ele Estava Vou Subir A torre De Vigia E Vasculhar O Horizonte Vou Esperar Para Saber O que Ele Vai Dizer Como Ele Vai Responder A Minha Queixa E o Eterno Respondeu Escreva Isso Escreva O que Você Está Vendo Escreva Isso Em letras Blocadas Bem Grandes Para Que Possam Ser Lidas Até Por Quem Passa Correndo Essa Mensagem É um Testemunho De Algo Que Está Para Acontecer Ela Aguarda Ansiosamente Algo Que Está Por Vir Mal Consegue Esperar E Não Mente Se Parecer Que Está Demorando Espere Já Está A Caminho Vai Chegar A Hora Exata Chega O Momento Em que As Coisas Mudam Olhe Para Aquele Homem Inchado De Presunção Cheio De Si Mas De Alma Vazia Mas A Pessoa Que Anda Direito Diante De Deus Com Uma Fé Sincera E Firme Esse Vive Plenamente Está Realmente Viva Então Quem É Que Vive Plenamente Está Realmente Viva A Pessoa Que Anda Direito Diante De Deus Com Uma Fé Sincera E Firme Anota Isso Abacuque Ele disse Eu vou subir Eu quero saber O que o senhor vai falar O que o senhor tem aí senhor Vai Então Vou entregar Anota Mas em letras Assim Garrafais Letras Grandes Porque se uma pessoa passar correndo Ela vai conseguir ler Vai acontecer As coisas vão mudar Você vai ver o que vai ser feito O presunçoso Aquele tem uma alma vazia Mas aquele Que vive Uma vida Direito Diante do senhor Uma fé Sincera E firme Esse vive Plenamente Parece as vezes Que as coisas Não vão mudar Mas elas mudam Elas mudam Tem coisa que chega Na nossa vida Como um divisor De águas Aquilo chega Para sair O que está dentro de mim Que tipo de fé eu tenho Que tipo de gente eu sou Para onde eu realmente estou indo Para me seduar Chega aquele momento Em que o senhor tem que abalar Você vai ver Na bíblia O senhor falar Sobre abalar Ele tem que abalar De tempos em tempos Deus tem que abalar Chega o momento Parece que não vai acontecer Parece que está demorando Mudanças acontecerem Mas chega aquele momento Que as mudanças acontecem Coisas acontecem O senhor abala E remove Aquilo que já estava abalado E só fica Aquilo que não pode ser abalado Sai A diferença Quem realmente anda com Deus E quem não anda Quem realmente teme a Deus Quem vocês pensam que são Roubando Saqueando Despreocupadamente Vivendo no luxo Agindo como os maiorais Fazendo de conta Que estão acima da lei E dos problemas Vocês arquitetaram A ruína Da sua própria casa Quando arruinaram Os outros Arruinaram Vocês mesmos Quer dizer Toda pessoa Que ela só pensa nela E tudo que ela faz Em benefício próprio Ela não se importa com o outro O que vai acontecer com o outro Ela está arruinando A própria vida dela Como disse Abacuque Até quando? Você vai encontrar o salmista Você vai encontrar Até quando? Os maus Vão durar A Bíblia fala De Davi Ele viu Ele viu O ímpio Enriquecer E ele viu O ímpio Empobrecer Ele viu O homem injusto Crescer E ele viu Ele cair Porque a Bíblia diz Que ele está Num lugar escorregadio Ele não construiu A sua casa Num fundamento Firme Mas na areia Quem vai entrar No seu santuário Senhor Aquele que é puro De coração Limpo de mãos Eu tenho que ter Um coração puro Limpo Minhas mãos Tem que estar limpas Onde eu tenho que colocar Minhas mãos? O que que eu tenho Feito? Qual o meu comportamento? Coração Intenções Mãos Ações Não é qualquer um Que entra No santuário Do Senhor Mas aqueles Que tem Intenções E motivações Corretas E ações Corretas Diante de Deus Quando arruinaram Os outros Arruinaram Vocês mesmos Vocês minaram As próprias Fundações Corromperam A própria Alma Os tijolos Das suas casas Vão acusar Vocês Cada tijolos Que você pôs Na construção De uma Numa construção Ilícita Numa construção Errada Vai acusar Você Os métodos Que você usa O madeiramento Vai apresentar As evidências Você vê Que O que nós Usamos No final Tudo volta Contra a gente Se não Foi pelos Métodos Corretos Que utilidade Tem um Deus Esculpido Tão Habilmente Por seu Escultor Que Que utilidade Tem Construiu Construiu Com tanta Habilidade Mas qual Qual Vamos lembrar Do bezerro Que Arão Construiu Só serviu Para levar Morte e Maldição Os bezerros Jeroboão Morte e Destruição Porque Esse Deus Pode ser Qualquer coisa Que está Ocupando O lugar De Deus Na sua vida A preguiça Pode ser Um Deus A inércia Tem tanta Coisa Que é mais Importante Que Deus A aprovação Das pessoas Tem sido Um Deus Na vida De muita Gente A opinião Das pessoas Tem sido Um Deus Na vida De muita Gente Tem gente Que deixa De fazer O que É certo Diante de Deus Por causa Da aprovação Por causa Da opinião Que vantagem Tem um Deus De metal Fundido Se tudo Que diz É mentira Que sentido Há em ser Um religioso Fabricante De Deuses Um frequentador De igreja Um evangélico Cristão evangélico Que só sabe Fabricar Deuses Uma liderança Que só sabe Fabricar Deuses As vezes O seu título Quantas vezes Eu já falei Para pastor Meu filho Você fez Do título De pastor Ou título De bispo Ou título De pastora Um Deus Na sua vida Criatura Isso é mais importante Para você Do que realmente Atuar como uma liderança Isso não é nada Se a sua conduta Não é correta Alguém chegar E te chamar De senhor Pesso Pastor Pastora Se a sua conduta Não é irrepreensível Você fez Da igreja O seu Deus Você dá mais prioridade Para a sua posição Para o status Para como as pessoas Vêem você Do que a Deus Eu li aqui eles Ele falando Sobre os que Dependiam Do status Do luxo Da Da imagem E quantas pessoas Que vivem assim Que sentido Há em ser um religioso Fabricante Deuses Que nem sabem falar Quem vocês Pensam Que são Dizendo A um pedaço De pau Acorde Ou a uma pedra Muda Levante-se Eles podem Ensinar A vocês Alguma coisa Esses Deuses Que nós Temos colocado No lugar De Deus Tem nos Ensinado O que Quantos Que colocaram Deuses Fabricaram Seus Deuses São Dependentes Desses Deuses Quantos E o que Que esses Deuses Têm podido Fazer Por você Dinheiro Fama Status Aprovação Opinião O que Fazer Parte de Um grupo Importante Um título Algumas Pessoas Transformaram Um medicamento Num Deus Suas Opiniões As Opiniões Dos Outros Porque Elas Elas Tomam Decisões Com base Naquilo E quando Aquilo Dirige A sua Vida Você É servo De quem Você Obedece Você Tem vencido Os inimigos Ou os inimigos Têm te vencido Eles Podem Ensinar Alguma Coisa Não Há Neles Nada A não Ser Aparência Não Há Nada No seu Interior Mas O Eterno Está No seu Santo Templo Quietos Todos Façam Silêncio Santo E Ou São Ele Estava Dizendo Mas o senhor Continua no Tempo No seu Santo Templo No Trono Aqui é Fique inquietos Quer dizer Vocês precisam ter reverência Diante dele Vocês Ele estava Dizendo Aqui Vocês Esqueceram que ele Está lá Ele está vendo Tudo que vocês Estão fazendo A quem vocês Tenham adorado Tenham se submetido Tenham buscado Tenham se curvado Tenham obedecido Tenham obedecido Nenhum Cristão Nenhum Tenham O Direito De agir De forma Fraca Diante dos Problemas Diante dos Inimigos Diante Da postura Desse mundo O cristão O cristão Não pode ser fraco Diante Do mundo Dos problemas Das coisas Que acontecem Os cristãos Precisam Fazer uso Daquilo que receberam De Deus Os sete espíritos De Deus A sabedoria Que vem do alto Autoridade Nós temos Autoridade Foi nos dado Poder e autoridade Nós temos Poder sobre o mundo Espiritual Nós temos A palavra Que nos garante Vitória Eu nunca Vou entender A Bíblia diz Para Manda Que sejamos Fortes Corajosos Eu nunca Vou entender Eu posso Amar Ajudar Mas é muito Difícil Para mim Aceitar Um crente Que simplesmente Baixa a cabeça Quando foi nos Dada Nós temos Autoridade Nós temos O poder Quem tem o poder Somos nós Os crentes São autoridade O mundo Não tem poder O mundo Já é do maligno Mas o povo De Deus Tem o poder Tem poder Sobre o diabo Tem poder Sobre as enfermidades Tem poder É sim Difícil Para mim Ver um crente Com medo Do vírus Do covid Dezenove É difícil Ver um crente Com medo De crise Com medo Das coisas Com medo Das coisas Que se falam Com medo Do diabo É difícil Por que? Eu leio a palavra De Deus E a Bíblia diz Que o senhor Não nos deu Um espírito De covardia De desequilíbrio De ódio Mas nos deu Um espírito De coragem De fortaleza De poder Jesus disse Que nos deu Poder E autoridade Sobre todo O poder Do inimigo E nenhum Mal Faria dano A nós Se você Bebeu Alguma coisa Mortífera Seja lá o que for Nos deu Poder Sobre tudo Colocou O inimigo Por estrada Dos nossos pés Em nome De Jesus Nós podemos Vai em nome De Jesus Tudo que pedir Diz em nome De Jesus Estamos debaixo Do sangue Do cordeiro Do sangue De Jesus Então assim Eu acredito Nisso Não a nós Senhor Nenhuma glória Para nós Mas sim Ao teu nome Por teu amor Pés Mas não podem Sentir cheiro Tem mãos Mas nada Podem apalpar Pés Mas não Podem andar E não emitem Som algum Com a garganta Os deuses Deles Em quem eles Têm colocada Confiança Vamos juntos Quero que você fale Isso aqui Comigo Tornem-se Como eles Aqueles Que os fazem E todos Os que Que neles Confiam Como é que é Para a gente Se tornar A gente não Quem Fabrica Os seus Ídolos Seus deuses E colocam No lugar De Deus Onde você Coloca A sua Confiança Você Vai se Tornar Como O Deus Que você Serve Que você Obedece Se ele é Cego Se ele é Limitado Se ele é Fraco Onde você tem Colocado Sua Confiança Quem Você tem Parado Para ouvir Quem Tem dirigido A sua Vida Você está Comprometido Com quem Com o que Para onde Você está Olhando Você A Bíblia Está dizendo Não eu Tornem-se Como eles Onde você Tem colocado A sua Confiança Você tem Servido A quem Você serve De quem Você obedece De quem Você prioriza Então Aquilo que é A prioridade Da sua Vida Que você Deposita Sua Confiança Se torna Um Deus Ele é Fraco Você se Torna Fraco Ele é Inerte Você se Torna Inerte Ele é Limitado Você se Torna Cada vez Mais Limitado É Cego É Surdo Não Fala Não Pode Fazer Nada Nem Anda É Como você Se torna Aí você Olha Para uma Pessoa E Vê a Vida Dela Toda Parada Travada Pode Ter Certeza O Deus Dela Não É O Senhor Porque Nosso Deus Não É Limitado Não É Fraco Suas mãos Não Estão Encolhidas Para que Não Possa Atuar Salvar Livrar Seus Ouvios Não Estão Agravados Ele Não É Cego Ele Não É Surdo Ele Não É Mudo Ele Não É Aleijado Ele Não É Limitado Ele Não É Fraco Ele Não É Um Inerte Quando Você Vê Uma Pessoa Que Serve O Senhor Dos Exércitos Meu Pai Ninguém Pode Com Ela Ela É Invencível Não Que Ela Não Se Depare Com Problemas Mas Ela Nunca Perde Uma Guerra Porque O Deus Dela Não Perde Guerras Ela Se Torna Como Ele Ela Se Torna Como Ele Você Você Se Tornar Como Se Deus Você Vai Se Parecer Com Se Deus Você Vai Atuar Como Se Deus Você Vai Ter Atitude Do Seu Deus O Comportamento Do Seu Deus Quem É O Seu Deus Uma Pessoa Um Estilo De Vida Onde Você Tem Colocado A Sua Confiança A Quem Você Dá Crédito Em Quem Você Confia Quem Manipula Você Controla Você Domina Você Conduz Você Dirige A Sua Vida Aí Você Chega Perto A Pessoa Tem A Cara Do Seu Deus Por isso Que Você Vê Crente Que Não Sai Do Lugar Ele Trocou Uma Miséria Mundana Por Uma Miséria Cristã Ele Era Derrotado Mundano E Agora Ele É Derrotado Um Crente Derrotado Mas Quando Você Chega Perto O Deus Dele Não É O Senhor De Verdade Por Isso Que Ele Vive Uma Vida Sem Vitória Porque Deus Não É Derrotado E Nunca Perdeu Uma Guerra Ele É O General Um General Que Não Perde Guerras Não Que A Gente Não Enfrente Batalhas Meus Queridos Mas Nós Vencemos Todas Em Todas As Coisas Somos Mais Que Vencedores Por Lições Do Justo Mas O Senhor Livra De Todas Operando Deus Ninguém Pode Impedir Se Deus É Por Nós Ninguém Pode Ser Contra Nós Tudo Podemos Naquele Que Nos Fortalece Aquele Que Abre Porta Ninguém Pode Fechar O Que Fecha Ninguém Também Pode Abrir É Um Deus Forte Quando Eu Leio Se Eu Estiver Assim Vivendo Um Momento Mas Não Demore Eu Já Estou Aí As Tão Grande Um Deus Tão Forte Um Deus Que Endireita O que Está torto Aplânio Que Áspero Um Deus Que Suspende Para Jó O Deus Que Suspende A terra Sobre o Nada Ali Isaías 40 O Deus Que Levanta A terra Como um Grão De areia Eu Vejo Um Deus Que Opera Que Tem Todo Poder Sobre Tudo Manda E Não Pede Não Pede Conselho Para Ninguém Ninguém Manda Nele Ele Faz O Que Ele Quer Fazer E Aqueles Que Esperam Nele Renovam As Forças E Voam Alto Como Águias É outra História Outra Conversa Crente Que Confia Em Deus Que O Senhor É O Deus Dele Voa Alto Como Águia Ele Está Sempre Crescendo Ele Tem Progresso Ele Tem Avanços Ele Vive Guerras Mas Ele Não Perde Uma Então Não Venha Me Dizer É Não Sei É Tanta Luta Minha Vida Não Vai Minha Vida Não Anda Quem É Seu Deus Porque Você Vai Se Parecer Com Seu Deus Você Tem A Cara Do Seu Deus Você Tem Os Resultados Do Seu Deus Você Você Viu Um Crente Que Realmente Serve O Senhor Ele Não Se Curve Ele Não Baixa O Olhar Ele Se Diferencia De Tudo E Ele Não Quer Parecer Com Nada Que Está Aí Ele Quer Parecer Com Seu Deus Eu Amo Meu Deus Eu Quero Ter A Cara Dele O Espírito Dele Peraí Meu Deus Não É Preguiçoso Não É Acomodado Não É Fraco Não É Mentiroso Não É Desreal Não É Infiel Não É Mesmo Vai Abrindo Vai Falando Deus Deus Ele Não É Covarde Ele Não É Medroso Deus É Medroso Deus Vive Com Medo Deus Se Intimida Alguém Cala Deus Deus Baixa Cabeça Deus Foge Na Hora Da Luta Não Vocês Parecem Com quem Nós Nos Parecemos Com Nosso Deus Agora Que Deus É o Senhor Dos Exércitos O Seu Deus Se É o Senhor Dos Exércitos Você tem A cara Dele Você Vê Como Ele Ouve Fala Reage Atua Se comporta Na vida Mas Seu Deus Não É o Senhor Você Tem A cara Do Seu Deus Você Tem Um Comportamento Do Seu Deus Você Tem Um Estilo De Vida Do Seu Deus Você Tem As Reações Do Seu Deus Confie Confie No Senhor Israel Ele É O Seu Socorro E O Seu Escudo Confie No Senhor Sacerdotes Ele É O Seu Socorro E O Seu Escudo Então Você Confia Eu Confio Seja Uma Pessoa Como Seja Um Sacerdote Uma Autoridade Espiritual Tem Que Confiar No Mesmo Deus Confie No Senhor Sacerdote Se ele é o seu Deus E o seu escudo Vocês que temem O Senhor Confiem No Senhor Ele é o seu Socorro E o seu Escudo Abençoar Abençoará Abençoará Os que temem O Senhor Do menor Ao maior Deus abençoa Todo aquele que teme A ele Do menor ao maior Não importa Sejam 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 Abençoados Pelo Senhor Que fez Os céus E a terra Os mais altos Céus Pertencem ao Senhor Mas a terra Ele a confiou Ao homem Lembra? O Senhor nos fez A imagem Semelhança dele Nos abençoou E nos mandou Dominar Os mortos Não louvam O Senhor Deus não é Deus de mortos É Deus de vivos Desperta Tu que dormes Levanta Dentro os mortos Os mortos Não louvam O Senhor Tampouco Nenhum Dos que Descem Ao silêncio Se nós Fizéssemos Isso aí Que você está Ouvindo Provavelmente Já tinha Uma viatura Aqui na porta A perseguição É com a Igreja O diabo Não está Incomodado Com isso aí Ele está Incomodado Com isso aqui Entendeu A diferença? O diabo Não mexe Com aquilo Que não Incomoda Não incomoda Ele Nem ninguém Os mortos Não louvam O Senhor Tampouco Nenhum Dos que Descem Ao silêncio Os mortos Não louvam O Senhor Tampouco Nenhum Dos que Descem Ao silêncio Mas nós Nós por quê? Porque estamos Vivos Bendiremos O Senhor Desde agora E para sempre Aleluia Mesmo Não florescendo A figueira E não havendo Uvas Das videiras Mesmo Falhando A safra De azeitonas E não havendo Produção De alimento Nas lavouras Nem ovelhas No curral Nem bois Dos estábulos Ainda Assim Eu exultarei No Senhor E me alegrarei No Deus Da minha salvação Todavia Eu me alegrarei No Senhor Exultarei No Deus Da minha salvação O Senhor O soberano É a minha Força Ele faz Os meus pés Como os Do cervo Faz-me andar Em lugares Altos O Senhor Soberano É a minha Força Ele faz Os meus pés Como os do cervo Faz-me Caminhar Por lugares Altos Lembra O Abacuque Que estava Assim Chateado Com tudo Que ele estava Vendo Tanta corrupção Tanto engano Tanta maldade Até quando Eu vou ter que ver Essa maldade Senhor Mas o Senhor Foi falando Com ele E esse homem Termina A oração Dele Dizendo Ainda que Tudo falhe Eu vou continuar Confiando Nesse Deus Porque eu sei Que ele vai Me fazer Sempre Andar em lugares Altos A despeito De tudo Independentemente De qualquer Coisa Que esteja Acontecendo No mundo Se eu Permanecer O que Que o Senhor Disse Aquele que Tem uma fé Sincera E firme Vai viver Plenamente E ele faz Essa declaração Uma das mais Fortes Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vida E o produto Da oliveira Minta As ovelhas Sejam arrebatadas No curral Não haja vacas Eu me alegrarei No Senhor Eu vou exultar No Senhor Eu sei Que ele vai me levar A andar Em lugares altos Quer dizer Independente Do caos Que está aí Eu vou ver A glória De Deus Mesmo Que eu olhe E parece Que falhou Isso Falhou aquilo Falhou aquilo Também Mas isso aqui Falhou Tudo falhou Mas Deus Não falhou É isso que ele Estava dizendo Deus nunca falha Deus não falha Deus não vai falhar Pode falhar Tudo Tudo dá errado O impossível Vai acontecer Eu vou andar Em lugares altos Eu vou continuar Crendo em Deus Crendo no impossível Eu não vou Me entregar Isso não é forte Eu não vou Me entregar Aleluia Não Eu não vou Me entregar Davi disse Isso aqui Como eu disse No início Ele venceu Os filisteus Se o senhor Não estivesse Do nosso lado Que Israel Repita Vamos Israel Repita Se o senhor Não estivesse Do nosso lado Quando os inimigos Nos atacaram Ele já Nos teriam Engolido Vivos Quando se Enfureceram Contra nós As águas Nos teriam Arrastado As torrentes Nos teriam Afogado Sim As violentas As águas Violentas Nos teriam Afogado Bendito Seja o senhor Que não Ah meu Deus Aleluia Se o senhor Não estivesse Do nosso lado A diferença Então Para vencer Guerras É o Senhor A diferença É o Senhor A diferença É sempre O senhor Bendito Seja o senhor Que não Nos entregou Para sermos Dilacerados Pelos dentes Deles Como um pássaro Escapamos Da armadilha Do caçador E a armadilha Foi quebrada Como diz Naumê Do laço Foi quebrado E nós Escapamos O nosso Socorro Está no nome Do senhor Que fez Os céus E a terra Ai meu Deus Eu amo Os salvos Eu aprendi Ainda Muito jovem A declarar Os salmos Eu oro Os salmos Em voz alta Eu já tive momentos De ler um salmo Atrás do outro Nunca li tanto Igual um Determinado Pastor Uma vez Disse Que só no único dia Ele leu 50 salmos Em voz alta Eu não cheguei a ler 50 salmos Mas eu já li Muitos salmos De ir declarando Um após o outro Orando os salmos Em voz alta O senhor É o meu Pastor O senhor É o meu Refúgio O senhor É a minha Fortaleza Trazendo Para mim E eu cheguei Até aqui Por conta Da palavra De Deus Se eu estou aqui É por conta De Deus Por conta Da palavra De Deus A diferença É Deus Quem tem feito A diferença Tem sido Deus Não tem nada a ver Com habilidade Com capacidade Com dom Com inteligência Com isso Com aquilo É Deus Davi disse Não Não é porque Eu era mais forte Mais capaz Mais isso Aquilo Foi Deus Se não fosse O senhor Estar Do nosso lado Nós teríamos Sido engolidos Destruídos Levados Arrastados Capturados Mas Porque o senhor Foi por nós O laço Foi quebrado Ele nos livrou Ele nos protegeu Ele nos defendeu Porque o nosso Socorro Está no nome Do senhor Que fez os céus E a terra O nosso socorro Vem dele Então como é Que a gente Vence É por causa De Deus Se Deus Não nos socorrer Por isso que eu fico Parada e pensando O que está passando Pela cabeça De algumas Pessoas Que não estão Correndo Para Deus Desesperadamente Porque se Deus Não nos guardar Se Deus Não nos livrar Se Deus Não nos honrar É o que Abacuque Que diz Ainda que tudo Fale Por eu servir O senhor Eu sei Que ele vai me levar A andar Em lugares altos Que a minha fé Pode Pode tudo Ruir aí fora Mas Deus Não vai nos deixar Essa é a minha fé O inimigo O inimigo O inimigo pode ser Violento Os laços As armadilhas Cruéis Estarem em toda Parte As águas Violentas Têm o poder De nos afogar Mas o senhor Está do nosso Lado Por que Que eu tenho Tanta certeza Que dias melhores Virão E que nós Vamos terminar Esse ano Como o melhor Da nossa vida E que nós Vamos viver O impossível Porque Deus Está do nosso Lado Porque o senhor É o nosso Deus Porque nós Servimos a Deus Porque nós Dependemos dele Porque ele É o nosso Deus Porque a nossa Fé está nele Nós dependemos Dele Corremos Para ele Nos escondemos Nele A nossa Segurança É ele Eu digo Para ele Eu não tenho Ninguém Eu tenho o senhor Ninguém pode Fazer nada Por mim Mas o senhor Pode Eu não vou Buscar ajuda Em lugar nenhum Eu busco A sua ajuda Porque o senhor É o meu Socorro O senhor Que fez o céu E a terra Tem ameaças Rondando E águas Violentas E armadilhas De cá E mais um problema E mais uma ameaça Mas o senhor Está do nosso lado O inimigo Não pode nos engolir Como está aqui O inimigo Não pode nos engolir Aqui ó Eles teriam Nos engolido Vivos Mas o inimigo Ele tem o poder De nos engolir Vivos Mas ele não pode Nos engolir Vivos Ele não pode Nos engolir Ele não pode Nos ferir Ele podia Aqui ó Ele quer nos Dilacerar Com seus dentes Mas ele não Pode Porque o senhor Não nos entrega Nas mãos dele Está tudo falhando Aí fora Mas Abacuque Disse Que ele tinha Certeza Que mesmo Tudo falhando Ele ia andar Em lugares altos Você tem essa Mesma certeza? Você tem? Que tudo está falhando Tudo Tudo está falhando Fale uma coisa Fale a outra E corrupção E maldade E gente trabalhando Só pelos seus interesses E só política De cair de lá E maldade Em toda parte Você olha E vê Que tudo 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 só tem Ruído Mas Meu Deus Tudo isso ficou registrado Para nos levantar Se eu ando Com o senhor Se eu temo O senhor Pode estar tudo Falhando Aí fora Mas nós Diga nós Vamos andar Em lugares altos Diga o senhor Está do nosso lado O inimigo Tem o poder De nos engolir Vivos Mas não pode De nos Dilacerar Mas não pode Armou armadilhas Mas o laço Foi quebrado Porque o senhor É o nosso socorro O nosso socorro Vem do senhor De novo O senhor Está do nosso lado Nós nos parecemos Com Deus Nós vamos Viver o impossível Nós vamos Andar em lugares Altos O que teme O senhor Aqueles que temem O senhor Serão socorridos Em tudo E vão terminar Num lugar Mais alto Diga eu creio Nisso Aleluia Obrigada meu Deus Obrigada meu Deus Obrigada Deus Para ele Ele é o senhor Vamos nos colocar De pé E apresentar A nossa vida De verdade A Deus Como é que você Sai dessa reunião Fale com o Espírito Santo Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que diz sobre mim não pode se frustrar Aleluia Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer O Deus O Deus O impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta Ele faz prevalecer O Deus O Deus O Deus O impossível Não desistiu de mim Aleluia Sua destra me sustenta Ele faz prevalecer O Deus O impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E nos faz prevalecer Aleluia O Deus O Deus O impossível Não desistiu de mim Não Ele não desistiu de nós Sua destra me sustenta E nos faz prevalecer A respeito de tudo Independente de tudo Aquele que continua firme do Senhor Servindo ao Senhor Aquele Aquele Cujo Deus É o Senhor Vive a diferença Aleluia Quando tudo diz que não Oh meu Deus Eu te amo Sua voz me encoraja A prosseguir Ele está nos encorajando sempre Olha pra mim Confia em mim Dependa de mim Quando tudo diz que não Se volta pra mim Não tenha medo Se parece que o mar Se parece comigo Eu sou o seu Deus Sei que não Eu sou só E o que diz Aleluia Não pode se frustrar Levante-se E dica do seu Espírito Venha em meu favor Seu Deus é o Senhor E você tem a cara dele O Espírito dele Aleluia O Deus o impossível Não desistiu de mim Sou a destra Me sustenta E me faz prevalecer Oh Aleluia O Deus o impossível Não Não desistiu de mim Sou a destra Me sustenta E me faz prevalecer Oh Nos faz prevalecer Eu te amo Jesus Vai falando aos corações Senhor Vai tocando a tua igreja Vai movendo Senhor Umbra cada um com o teu sangue Eu refreendo o Espírito do medo Da covardia Da inércia Da carnalidade Em nome de Jesus Que cada um seja liderado Pelo Espírito E não pela carne Vai enchendo a tua igreja Do teu poder Dessa consciência Senhor De que nós servimos Um Deus tão grande Tão forte Imbatível E que se nós servimos O Senhor Nós nos parecemos Com o Senhor O Deus do impossível Toca profundamente Senhor Eu não sei o que tem acontecido Em cada coração Como ela pensa Sente Como ela tem agido As escolhas A visão de vida dela O ponto de vista Eu não sei Mas hoje o Senhor Está falando algo forte Conosco Está Nos dando condições De tomar decisões sérias Que vão mudar o rumo Da nossa vida Os que dependem do Senhor Andam em lugares altos Tem progresso Sempre terminam melhores Sempre vão para um lugar mais alto E mais alto E fica melhor E melhor E melhor Quando se serve ao Senhor E anda com o Senhor Vivemos a diferença Há diferença Há diferença Entre o que te serve E o que não serve E a minha oração É que essa palavra Tenha impactado O meu ouvido Que vendas tenham caído E que nenhuma pessoa Saia da mesma maneira Com a mesma visão Para viver da mesma forma Mas que saia daqui Autoridades Corajosas Determinadas Impotentes Pessoas aguerridas Prontas Para se portarem Como essa luz Essa autoridade Com esse poder Que foi nos dado Senhor eu gosto de lembrar Que cada crente É uma autoridade E nós precisamos Nos portar Como autoridades Nós temos autoridade Sobre o diabo Sobre o inferno Sobre as doenças Sobre situações Que vêm sobre nós E nós não Temos Que nos curvar Diante de nenhum problema Diante de circunstâncias Nós não somos dominados E não decidimos A nossa vida Com base em circunstâncias Em crise Em problemas Mas com base Na nossa fé Com base Na tua palavra Nós decidimos A nossa vida Não Com base Nas falas Desse mundo Mas Nós ficamos Com a tua palavra A tua palavra Nos guia Nos dirige Nada muda Na vida Daquele Que serve E teme O Senhor Nada muda Nenhuma decisão Externa Vai afetar A vida do crente Aquele que realmente anda Com o Senhor Ele já tem a sua decisão Tomada Ele já fez a sua escolha Como Josué Josué disse Para o povo Vocês escolham os deuses Que vocês vão servir As vozes Que vocês vão ouvir Para que lado Vocês vão seguir Mas eu e a minha família Serviremos ao Senhor E assim eu tenho vivido o Senhor E eu oro Para que o teu povo Entenda isso Que cada um Então escolha Para onde vai Quem vai ouvir Com o que vai ficar Vai decidir a sua vida Com base em circunstâncias Em crise Em problemas Mas aquele que realmente Conhece o seu Deus Diz Independente do que está acontecendo Eu já tomei a minha decisão O dia que eu recebi o Senhor Como meu Salvador Eu tomei a minha decisão Eu já tomei a minha decisão Eu vou servir o Senhor Eu vou me submeter ao Senhor E eu sou servo De quem eu obedeço Então eu vou obedecer Ao meu Senhor Eu vou viver para ele Eu vou morrer para ele Morrer por ele Eu vou caminhar com ele Eu vou ouvir a voz dele A voz dele é lei para mim Não as vozes desse mundo Ninguém aí fora Tem que dizer Como eu devo viver a minha vida Como cada crente Tem que viver a sua vida A tua palavra Nos ensina Como devemos viver a nossa vida Eu sei como devo viver a minha vida Porque a tua palavra Quando eu abro a tua palavra Ela diz para mim Como eu devo viver a minha vida Como eu devo conduzir a minha vida Que caminho devo seguir Ai, eu oro de todo o meu coração Para que saia por aquelas portas Autoridades Autoridades vivas Fortes Corajosas Pessoas Pessoas que Se parecem Cada vez mais Com o seu Pai Celestial Que é o Senhor Eu oro o Senhor Porque eu quero me parecer com o Senhor Eu quero ver como o Senhor Pensar como o Senhor Ouvir como o Senhor Falar como o Senhor Eu quero O Senhor O Senhor mandou O seu Filho Por amor Jesus O Senhor veio Como unigênito Mas também Como primogênito Nosso irmão mais velho Unigênito único Como exemplo Nós precisávamos de um exemplo O Senhor é o nosso exemplo Como devemos viver Conduzir Fazer escolhas Seguir Recebemos a sua mente Em toda parte Somos instruídos A ter a sua cara A sua natureza Como está escrito Nos parecer com o Senhor Cada vez mais Abençoa-nos E que saia Autoridades Gente cada vez mais Parecida com o Senhor E segura De que vai andar Em lugares altos Independente do que está acontecendo Vai viver o impossível Bem-vindo Dias de glória Para nós Que andamos com o Senhor Nós vamos prevalecer O mundo está sendo abalado E vai ficar o que não pode ser abalado E a tua igreja Ninguém pode acabar com ela Ninguém pode destruir Com um crente de verdade Ninguém pode derrubar Um crente de verdade Ninguém pode vencer Um crente de verdade Ninguém pode Aleluia Ah Deus Como eu te amo Que cada um se levante Com essa força Não Não é tempo de derrota Para nós É tempo de vitória Para nós Nós vamos viver O impossível Nós vamos andar Em lugares altos Independente De tudo que estão falando De tudo que está acontecendo Na vida dos seus Há um resultado Eu te amo Eu te amo Muito obrigada Por essa oportunidade Eu tomo posse De mais testemunhos Mais vitórias Mais resultados Maravilhosos E de frutos Dessa reunião Um povo cada vez mais forte Focado Cheio do teu Espírito Santo Vitorioso em tudo Muito obrigado Muito obrigado Amém 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 Tchau